Bru, passei um cheque e no dia que faturaram não tinha dinheiro na minha conta. Antes de puxar a sua orelha, mas com muito amor, acompanha aqui comigo que eu vou te ajudar a resolver essa pequena grande história. Assim como tudo relacionado a dinheiro, caso ele não seja utilizado de uma forma consciente, o cheque pode sim se tornar um grande problema. Principalmente se ele retorna mais de uma vez. O cheque é um título de crédito que foi criado para servir como pagamento à vista. No entanto, as pessoas e empresas passaram a utilizá-lo como uma forma de parcelamento das suas compras. Hoje nem é tão comum assim, porque alguns lugares nem aceitam mais. Mas por um bom tempo, isso foi muito bom, pois o comércio começou a vender mais e consequentemente se desenvolver. Porém, um problema surgiu com esse benefício. Muitas pessoas, por qualquer motivo que seja, não têm saldo na conta quando esse cheque é descontado. Quando isso ocorre por mais de duas vezes seguidas, o seu CPF ou CNPJ é inscrito em um órgão que faz a proteção e o controle desse tipo de documento, que é o Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos, o CCF. Ao ter o seu nome incluído no CCF, você perderá automaticamente o seu direito ao crédito. Mas agora, em três passos simples, eu vou te ensinar a como regularizar um cheque devolvido. Identificar os dados do seu cheque sem fundo. Inicialmente, é a primeira atividade que você faz. Você precisa descobrir para quem ele foi emitido, valor e data de emissão. O ideal é que você tenha todas essas informações no canhoto do seu talão. Mas se você esquecer, pode solicitar essas informações no seu banco. Ele vai fornecer para você, porém, pode te cobrar uma taxa. Procure a pessoa ou loja que você deu o cheque para conseguir quitar a sua dívida. Em alguns casos, você pode até conseguir uma outra forma de pagamento ou até parcelamento. Pegar o cheque devolvido e ir no banco dar baixa. Com ele em mãos ou uma carta de anuência, que é para confirmar que o pagamento realmente foi feito, vá na sua agência bancária, solicite sua baixa e também a retirada do seu nome no CCF. Vale lembrar que, durante todo esse processo, os bancos podem cobrar algumas taxas para realizar todos esses procedimentos. Agora, caso o cheque venha a ser perdido, o procedimento se torna um pouquinho mais complicado, porém, não impossível. Você deve solicitar essa carta de anuência, que é o comprovante de quitação da sua dívida para quem você está devendo. Agora, com essa carta de anuência, vá reconhecer firma em um cartório. E também, busque a sua certidão de protesto de título. Seguindo todos esses passos, você vai conseguir se livrar de uma vez por todas desse peso do cheque devolvido. E terá o seu nome limpo na praça para realizar qualquer outra negociação que envolva o tão famoso crédito. Boa sorte e conte conosco. E não se esqueça, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação. Até a próxima!